um acertei a galera beleza pedro mendes aqui e bom gente cá estou eu para mais um vídeo e bom no vídeo de hoje é isso mesmo que vocês viram aí na thumbnail beleza no vídeo de hoje vou caçar galango com meu arco e flecha foi um vídeo foi um dos vídeos que bombaram muito aqui no canal eu já fiz com as soft deu mais de 50 mil visualização se eu não me engano 20 mil bombou muito e eu tava pensando em o que que eu poderia trazer diferente e com arco e flecha se eu não me engano nunca tinha feito pelo menos não com meu arco e flecha profissional isso mesmo como vocês podem ver o arco já tá aqui já tem as flechas tem uma flecha especial que eu vou já mostrar pra vocês como que vai funcionar essa caçada beleza mas antes você já gostou da ideia já deixe seu like aí se inscreva no canal compartilha o vídeo com seus amigos rumo a 20 mil inscritos e é isso vamos lá vou mostrar pra vocês aqui o meu arco e como que vai funcionar essa caçada bom galera esse aqui é o meu arco e flecha tá ele é uma flecha profissional as lâminas são de ferro o eu esqueci esse nome aqui de madeira tá e aqui são as flechas como vocês podem ver flechas são totalmente profissionais olha essa ponta que incrivelmente afiadinha tá a flecha de carbono tem que as penas vinha tem a partida que encaixa aqui na na corda e tem essa flecha especial o que que acontece eu tinha seis flechas duas quebraram uma quebrou no meio e essa aqui quebrou na ponta é óbvio que eu não ia usar uma flecha novinha para caçar calango porque com certeza talvez eu erra e bata no muro fure o muro quebre então eu peguei uma flecha que já tava quebrada e fiz umas adaptações como vocês podem ver ela quebrou essa parte de trás aí eu cortei tá ela não tem essa parte verdinha ó aí eu cortei e fiz essa pontinha para encaixar na corda e na parte da ponta eu tirei a ponta de ferro colher essa tampinha porque fica mais fácil de acertar nesse bater assim aí já nocautei o calango beleza e bom possivelmente se esse vídeo bater muita visualização viralizar não sei vai ter muita gente comentando lá no mata a não sei o que e bamba prende ele então gente eu quero explicar uma coisa para vocês aqui em casa é a casa é muito grande tá tem muito muro muitas árvores árvores ao redor então consequentemente tem muito calando muito 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 eles entram em casa no banheiro às vezes aparece na cozinha aparece na sala então ninguém quer esse tipo de bicho entrando dentro de casa então uma vez ou outra a gente tem que infelizmente eliminar alguns beleza então hoje eu estarei fazendo um papel de um detetizador de calango beleza vamos lá eu vou prender o celular no meu peito tá para vocês verem a minha visão eu vou usar esse suporte aqui como vocês podem ver improvisação total eu ainda não tenho suporte mas é isso e a minha linha que vai aprender vai ser isso aqui uma fita métrica beleza então vamos lá vou preparar tudo e já já eu volto bom galera eu já montei o arco aqui como vocês podem ver beleza já tô com a flecha especial aqui também e também já tô com um suporte aqui beleza que vai ser meu suporte o celular vai ficar aqui eu vou amarrar isso aqui aqui e espero que ter certo bora lá bom galera celular já tá posicionado aqui tá a flecha especial espero muito que vocês estejam conseguindo ver beleza aqui tá o arco só vou conseguir ver depois que eu fui editar então bora lá galera vou lá para o fundo do quintal agora que eu acredito que lá vai ter algumas coisinhas galera como vocês podem ver ali já tem um tá eu tô mexendo a câmera aí para ter certeza que vocês vão ver aquele ali eu não vou errar não pode ter certeza bora lá espero muito que vocês conseguem ver beleza a tampinha já foi já foi embora galera fica muito difícil acertar porque a gente tem que virar o tronco beleza tem um livro tem um aqui galera e olha vocês estão vendo vem aqui ó E aí e o acertei a nossa galera vocês estão conseguindo ver foi quase eu tô aprendendo a mirar porque é muito difícil para gente atirar com a gente tem que virar o tronco e não tem como eu virar porque tem um celular preso no meu peito e vamos lá galera e vamos continuar aqui nosso início de vídeo já quase mato dois agora lá galera eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí vamos lá eu só paro quando eu matar um galera achei que eu tinha visto um aqui mas é alucinação da minha cabeça tá gravando tá vamos lá galerinha ali atrás daquela trilha tem uma agora lá ó tem uma em cima vocês estão vendo só a a cabeça dele lá mas ali eu não posso arriscar a gente tem um atrás dessa trilha só que se vai tirar vocês não vão ver e cadê você é galera tinha dois aqui mas aparentemente eles já fugiram eu colocar aqui aqui atrás para ver se eu consigo espantar ele tá rolando não a galera esse aqui fugiu agora o negócio é esperar até que outro resolva aparecer aqui dentro uma casinha não tem nenhum se você lá tivesse na cabeça e vocês vão conseguir ver melhor porém é muito complicado prender gente vou esperar um pouquinho aqui vou sentar aqui daqui a pouco com certeza eles começam aparecer novamente galera eu tô aqui esperando aparecer alguns tô aqui sentado e eu acabei de ver um a ali eu vou colocar o celular aqui vamos ver se tá certo dessa vez bom tudo posicionado eu espero que dessa vez vocês consigam ver o que acontece é que o celular tá preso no meu peito então para mim atirar eu tenho que virar o corpo então não tem como eu fazer isso que se não vocês vão ver olha galera se estão conseguindo ver eu vou colocar uma setinha aí beleza bora lá galera aquele ali já era bora lá a galera é horrível atirar com isso aqui no peito você é doido ele ali fugiu de novo galera é muito difícil atirar com isso porque para tirar a gente tem que virar o tronco sabe é uma técnica de atirar com arco mas como que eu vou virar com isso preso no meu peito não tem como de novo ele se escondeu mas ele tá bem aqui dentro ainda vamos lá vai dar certo olha lá olha lá filha da conseguiu se safar vamos olhar aqui dentro aqui dentro não tem nada nem ninguém nenhum ó galera aqui ó vamos com aquela árvore não tem como tá vendo tem que ter esse giro de tronco vamos continuar nossa caçada e continuar geralmente lugar que tem muita escorredor aqui ó mas tá meio abandonado aí parece que não tem nada agora dá uma olhada aqui atrás que também não tem nada agora para que ele ele querer sair acho que vai demorar viu eu vou gravar aqui vocês podem ver ó eu tô conseguindo filmar lá ele vou dar um zoom lá na hora assim que é mais fácil que eu acertar galera nossa caçada tá difícil mano é muito difícil é mirar com isso no peito né porque que eu tô falando a gente tem que virar o peito só que se eu virar o peito vocês não vão ver né e outro é é bem fácil você acertar um litro uma árvore alguma coisa que é grande agora um calanguinho na parede que quando você atira ele já sai correndo andando é mais difícil eu vou esperar mais um pouco aqui vamos lá não vou desistir não hoje vai ter churrasco de calanguinho olá galera vocês estão conseguindo ver a câmera do meu celular não tá muito boa ultimamente mas eu vou circular aí pra vocês olá vou esperar ele subir mais um pouquinho olá 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 galera eu gravei um take mas o pano ficou na frente do celular só que tudo jeito não matei né então olá vocês conseguem ver aquele ali aquele ali já era tá ok é as únicas palavras que eu tenho pra ele e o o ele tá parado agora a gente tem que pegar a flecha ele tá parado eu acho que eu acertei a perna dele eu acho ó vocês estão vocês estão conseguindo ver ó tá parado ele tá querendo a morte esse não gosta mais da vida vou voltar filha da mãe e essa será minha última tentativa tem dois ali como vocês podem ver tá colocando um certo em cada um aí bora lá eu analisei o vídeo infelizmente o vídeo não ficou bom porque é muito difícil é gravar certo com isso na maioria das vezes que eu atirei a câmera já tava por outro lado mas eu vou ver se eu consigo posicionar o celular aqui no chão para pegar o atirando vai ser nossa última tentativa e eu não posso falhar galera possivelmente vocês não estão conseguindo ver ele aí beleza ele tá ali ali vocês não estão conseguindo ver mas vamos lá eu vou tentar tirar nele se eu conseguir acertar eu pego ele mostra você beleza bora lá quase galera é galera hoje não deu pra gente vocês podem ver que sem o celular é muito fácil de acertar que minha mira é boa mas um calango pequenininho rápido então gente infelizmente não deu para gente matar nosso calango hoje andou muito perto acho que eu acertei alguns mas não deu então vocês querem uma parte 2 desse vídeo vocês gostarem vocês tiverem gostado eu vou fazer a parte 2 e eu só de prender esse celular na testa mano que aí eu consigo virar a cabeça e vocês vão ver beleza então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado aí tô até suado um pouco de adrenalina né foi legal infelizmente a gente não alcançou nosso objetivo não vai ter calango para virada mas é isso beleza tamo junto até a próxima